Bom, então hoje nós estamos no primeiro concurso de fantasias de Halloween dentro do Brookhaven, galera. Eu pedi pro pessoal montar as fantasias dele, cada um montou a sua fantasia aqui no Brookhaven e nós vamos ver como que ficaram essas fantasias, beleza? Deixa eu aumentar o som aqui porque vai que alguém, né mano, vai querer fazer alguma coisa. Ah, importante hein mano, quem estiver assistindo aí ó, já deixa o like e se inscreve pra dar aquela fortalecida. Vou chamar a primeira fantasia, pode vir o primeiro. Vem o primeiro, vem o primeiro, pode vir o primeiro, vem, 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 e ó como que ele veio. Olha como que ele veio, o fantasma, olha meus amigos, o fantasma, mano. Que irado a fantasia dele, mano, o cara se fantasia de fantasma, velho. Que bonitinho, mano, curti demais, velho, curti demais. Vamos ver a nota aqui ó, nossa, nós temos uma jurada aqui ó, ela vai, ó, deixa o like, eu vou falar assim, você vai ser a jurada, dá a nota da fantasia. Bora, ó, quem já passou, quem já passou pode sentar na... Quem senta, ó, quem já passou, calma de falar aqui pra eles, quem já passou pode sentar nos banquinhos e dar nota pelas plaquinhas. Plaquinhas. Bora, 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 vai, 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 ó, ela deu, ela vai dar a nota nas plaquinhas. Bora, bora, foi, senta, senta lá, fantasma, senta lá, fantasma, o fantasma ficou bonitinho, velho. Ó, 10 barra 10, meus amigos, 10 barra, ela deu 10 barra 10, mano. Pode vir o próximo, bora, vamos ver qual que é a próxima. Pode vir o próximo, vem o próximo, vem a próxima fantasia. O que, mano, o cara é o Slenderman, velho. Se inscreve, olha que da hora, velho, que da... Ó, meteu do break, velho. Olha aí, ó, nossa, velho. O cara veio de Slenderman, velho. Que irado, velho, que irado, mano. Muito, muito, muito top, mano. Muito top, curti, velho, curti demais. Vem o próximo. Pode, pode sentar, ó, deu... Ó, 10 barra 10, 10 barra 10. O cara teve 10... Olha! Ó, você caiu na maldição da bruxa, velho. Vai ter que deixar o like. Que isso, velho. Olha a Tainá, velho, que da hora. Olha, mano. Ó, tá maluco, velho, meteu do mortal, velho. Que isso, mano. Que irado, velho. Ó, ó, tá sendo possuída. Sai que ela tá sendo possuída, velho. Sai que a bruxa tá sendo possuída, velho. Minha... Mano, que irado, velho. Que irado, velho. Muito top, mano. Ó, 10, 10. Ó, a galera tá, mano, generosa nas notas, hein, mano. Pode vir o próximo. Mano, que da hora, velho. Ó, ela meteu da bruxinha, velho. Bruxinha da hora, velho. A bruxinha pro próximo. Vem o próximo. Cadê? Quem que vai vir? Quem que vai vir o próximo? Quem não deixa o like, o dedo cai. Olha lá, quem não deixa o like, o dedo cai, velho. Galera, deixa lá. O quê? O cara chegou de zumbi, mano. É o Batman zumbi, velho. Olha isso, velho. Que irado. Mano, o cara é o Batman zumbi pirata, velho. Caolho, velho, que ele tá com o bagulho aqui de tapa-olho, velho. Olha que da hora, velho. Metendo dos mortais, velho. Que irado. Ó, 10, 10, 10. A bruxa deu 7, hein. A bruxa deu 7 no... Aê, zumbizão. Ela deu 7. E agora, velho? E agora, velho? E agora, velho? E agora? Vem. Próximo. Vem o próximo. Vamos, 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 vamos. Vem o próximo. Vem o próximo. Quem que vai vir? Que? Olha, velho. O cara virou cavalo. Olha que bonitinho, mano. Ele tem um gatinho, mano. Dentro da... Da... Como que é? Dentro da abóbora, velho. Ah, mano. Muito top, galera. Muito top, mano. Ô, comentem aí qual vocês estão preferindo mais, velho. Comentem aí qual fantasia vocês estão preferindo mais, mano. Muito, muito... Ô, fantasma. Ô, fantasma. O que você tá fazendo? Sai daí, fantasma. Sai daí, fantasma. Tu já foi a sua vez. Sai daí, fantasma. Senta lá. Mano, muito top, velho. Olha o caveirinha, velho. Que isso, velho. Caveirinha muito da hora, mano. Olha, tem uma capa. Mano, curti demais, mano. Curti demais. Bora. Sentem lá. Ô, fantasma. Fantasma, tu vai ser banido, fantasma. Tu vai ser banido. Para de zoar, fantasma. Para de zoar. Vem o próximo. Bora, bora. Próximo. Próximo. Que... Que isso, velho? Olha essa fantasia que irada. Mano. Olha essa fantasia... Mano, mano. Que isso? O Mr. Macaco, velho. Olha o Mr. Mac... Mano, que irado, velho. Olha que top a fantasia desse cara, velho. Que, mano. 10 barra 10, velho. Que que é o... É o maníaco da Serra Elétrica, velho? Que que é a sua... Vou perguntar. Que que é a sua fantasia? É o Jason, velho? Quem que é que mata com a Serra Elétrica? É o Jason, não é, mano? É o Jason? Que isso, velho? Muito irado, mano. Olha aqui. Olha o tamanho dessa Serra Elétrica, velho. Que isso, velho? Que isso, mano? Massacre da Serra Elétrica. Pode crer. A fantasia do cara é um massacre da Serra Elétrica, velho. Que irado, velho. Ô, muito top a sua fantasia. Ô, galera. Não, pera aí. A galera tá bagunçando aqui, mano. A galera tá... Galera, sentem lá, senão não dá pra ver as fantasias. Sentem lá, mano. Fica sentado, velho. Por que que vocês estão de pé, velho? Vem o próximo. Mano, o cara meteu do Massacre da Serra Elétrica, velho. Que top. Que isso? O cara é a morte, velho. Nu. Olha isso, mano. Irado, velho. O cara é a morte, velho. A morte dando mortal, velho. Olha que top, velho. Nossa, que isso, mano. Que isso, mano. Que irado, velho. Olha que irado, mano. A morte, velho. Ó, só o olhinho lá, mano. Só o olhinho, velho. Tá maluco, velho. Ó, ó, ó. Só o olhinho aqui da morte. Ó que top, velho. Eu coloquei dois olhinhos. Ficou meio vesga a morte, mas beleza. Bora, vamos ver o próximo, mano. Vamos ver o próximo. Pode vir o próximo. Ó, eu nem vi as notas, mano. Nota 10, nota 9.5. Nota 1.000, velho. Que isso, velho? Que isso? Mano, que fantasia é essa, velho? Deixa eu ver a fantasia desse cara. Barão. Que isso, mano? Que que é essa fantasia? Mano, que negócio assustador, velho. Imagina se acorda de noite e vai tomar água assim, ó, mano. Na hora que você passa no corredor da sua casa, tá o barão lá, velho. Que isso? Deixa eu perguntar pra ele. Que fantasia é essa, mano? É fantasia do que essa daí, mano? Que isso, velho. Que fantasia top, mano. Galera, senta! Por que que tá todo mundo de pé, velho? Senta, mano. A galera... Ó, é o barão da escuridão. Mano, muito top, velho. Muito top. Muito top o barão da escuridão. Tem mais um, eu acho, né, mano? Tem mais um. Mais uma fantasia. Tem mais uma. Vem a próxima. Vem a próxima. Próxima fantasia. Bora, bora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Próxima fantasia. Que isso? Tô tocando violão aqui, velho. Luca? Que isso, velho? O cara veio de bandido, velho. O cara veio de bandido, mano. Que top, velho. Que irado, velho. Ó, ó. Meteu o mortal. Deixa eu perguntar pra ele se é bandido mesmo. Qual é a sua fantasia? Vamos ver qual que é a fantasia do cara, velho. Vamos ver qual que é a fantasia dele, mano. Que isso, velho. Ô, muito irado, velho. O que que o Lucas tá de fantasia? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver do que que é a fantasia do Lucas. Que é fantasma da ópera. É isso? Falaram aqui, ó. Fantasma da ópera, velho. La Casa de Papel. Ué? Oxi! La Casa de Papel não é vermelho? Oxi! La Casa de Papel a roupa é vermelha, velho. O cara meteu da roupa preta e falou que é La Casa de Papel. Mas, mano, muito top, muito top. Bora, vocês querem que eu entre em outro servidor agora, galera? Acho que eu vou entrar em outro servidor, hein? Pra ver mais fantasia. Bora, eu vou entrar em outro servidor vazio. Pode vir o primeiro. Um de cada vez, hein? Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Que isso, velho! Olha que top, mano! Que... Olha, mano! É o que? O monstruo lava isso daqui, velho? Caraca, velho, que da hora! O que é a sua fantasia, mano? É o monstruo lava, velho? Que isso? Eu vou falar assim, ó. Escrevam debaixo do nome de vocês as fantasias que vocês estão usando. Ó, escreve aí debaixo do nome de vocês as fantasias. Demônio. Mano, que da hora, velho! Que isso, velho! Sai daqui que eu tô com medo, velho! 10 barra 10, velho! 10 barra 10. Muito top, velho! Muito top! Boa! Senta lá, senta lá! Próximo! Vamos ver o próximo! Próximo! Que isso, velho! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! O que que vem, o que que vem? Que isso, velho! O gorila do terror, velho! Olha que irado, velho! Gorila do terror, mano! Que... Olha isso, velho! O gorila tá maluco, velho! Que isso, velho! O gorila ficou maluco, velho! Tá maluco o gorila, velho! Cadê? Deixa eu ver, deixa eu... Pera, 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 pera... Cadê? Cadê? Não tem? Mentira! Aqui! Aqui! Achei! Achei! Tó, gorila! Tó, gorila! Calma, calma, calma! Tó, gorila! Tó, tô! Pega a banana! Pega a banana, gorila! Pega a banana! Pega... Ah, o gorila pegou a banana, mano! Que da hora, velho! O gorila pegou a banana! Deu a banana pro gorila! Que da hora, velho! Que da hora, velho! Gorila muito top, velho! Muito top, mano! Irado, velho! Pode sentar! Senta lá, senta lá, senta lá, senta lá! Obrigado! Ai, que da hora! Pode vir o próximo! Vem o próximo! Vem o próximo! Vem o próximo! Olha o charquinado, velho! Que isso, mano! Olha o tubarão, velho! Que irada, velho! A fantasia dele, mano! Olha aqui! Deixa eu dar uma volta aqui na sua fantasia, mano! Que tem coisa aqui atrás pra gente ver! Olha que top, velho! Que top, mano! Que fantasia top, mano! Mano, o cara tá com uma prancha de surf! Ele tá com uma... Mano, que isso? A menina tá entrando dentro de mim, velho! A menina tá... Mano, olha que top, mano! Tem uns negócios ali, mano! Flutuando, tipo umas águas-vivas! Muito top! Ó! 10, 8,7! Top, mano! Curti, curti! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.